Boa tarde meus irmãos, sejam bem-vindos, que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa tarde aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet e pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus para fazermos nossa oração. Mais uma vez Senhor, aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita Senhor que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem desta tarde, para que esta nos envolva em nosso dia a dia, para que possamos absorvê-la em nossas ações, para que possamos colocar-a em nossos corações. que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta tarde. Que assim seja. A doente se queixava em desespero. A senhora que a cuidava perguntou Você gostaria que eu lesse uma mensagem espírita? A doente responde, mas Deus me livre. Grita ela em voz alta. Mesmo assim aquela abnegada a abnegada senhora continuava do seu lado servindo-a. A doente pediu água e ela lhe trouxe um copo de água fresca pura e a doente em tom alto esbraveja mas que água suja eu quero outra e paciente e humilde a senhora trouxe um novo copo com água depois aquela doente pede chá e a senhora lhe entrega uma xícara de chá e a doente novamente em tom alto grita Este chá está frio pega a xícara e joga o chá ao chão traga chá quente e novamente a senhora trouxe outra xícara de chá e junto com este chá trouxe o remédio que ela teria que tomar e novamente a doente pega a colher que estava naquela xícara e desfere um golpe no braço da amiga que cuidava vindo a sangrar e a doente começa a chorar desesperadamente e diz Amália que era o nome da 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 moça que a cuidava se a sua religião espírita que você professa que você abraça lhe ensina a suportar pessoas iguais a mim leia-me o que quiser e esta moça toma o evangelho em sua mão abre na página titulada no capítulo nove a paciência e ela lê e diz a senhora enferma a dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos a senhora doente ficou calma e no mesmo tempo ela aceitou o socorro de um passe junto com água fluida como aqui está no telão a mensagem que eu vos trouxe para esta tarde nos fala do capítulo nove do evangelho segundo o espiritismo a paciência não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal palavras essas ditas por por Jesus e o que Jesus nos queria dizer com esta mensagem com estas palavras será que ele queria nos dizer que nós não nos preocupássemos com o nosso futuro porque a inquietação meus irmãos ela é a inimiga da paciência pela inquietação nós vemos o passado nós vemos o futuro mas nós não vemos o presente pela inquietação nós nos distraímos na nossa vida pelos segundos por segundos que que esses segundos nos parece nos surgirmos com mais e mais inquietação que nós construímos os meios de evolução durante toda a nossa vida mas sem nunca chegarmos ao fim ao determinado fim pelo medo quando nós possuímos fé quando o homem possui fé esta fé ela nos dá a garantia para o dia de amanhã não do ponto de vista meramente material mas sim ela nos dá a garantia do nosso provimento necessário pela providência divina quando Jesus nos disse a cada dia basta o seu mal ele nos recomendou nestas palavras que nós nos concentrássemos na certeza de que o nosso futuro será sempre traçado por Deus e foi portanto o próprio Jesus por diversas vezes ele nos fez o convite para que busquemos a fé e no caso junto com a fé nós venhamos a buscar a paciência a paciência esta que combate a inquietação e quando a nossa paciência ela vai até o limite da nossa fé que é vacilante mas se nós somos atribulados se nós somos impacientes é para a nossa consolação é para a nossa salvação ou vice-versa se nós somos consolados pela nossa consolação que é a qual que se opera aí estamos suportando com paciência as nossas aflições das quais nós padecemos porque as nossas provas que vem surgir o dia a dia na nossa caminhada estas provas ela vem a exercitar a nossa inteligência tanto quanto a paciência e a resignação e a doutrina espírita ela nos esclarece da grande finalidade destas provas para que nós temos que enfrentá-las com muita paciência e ainda Jesus vem a nos falar que a nossa inquietação ela nos remete ao desespero à obsessão e ainda a preocupação descabida e por que nós sofremos porque nós sofremos quando a nossa paciência está superada quando a nossa paciência ela vai até o limite da nossa fé da nossa fé vacilante mas se nós somos atribulados é para que a nossa consolação nós possamos superar para que nós possamos portar tudo com paciência essas aflições do qual nós temos para conosco a partir do momento que a paciência ela passou a ser um objetivo do nosso espírito ela busca a própria consciência ela busca o nosso próprio progresso se Jesus nos ensinou para que nós tenhamos a paciência como uma forma de objetivo do nosso dia a dia Paulo de Tarso ainda nos diz que a paciência é a chave da consolação foi a doutrina espírita que descortinando o espírito como um ser imortal nos trouxe a chave do para o nosso entendimento a paciência meus irmãos ela é uma grande forma que nós temos que exercitar temos que vivenciar para que com isso nós possamos aprender para entender o que nos traz a vida no dia a dia aumentar a nossa fé e Jesus e Paulo de Tarso nos trouxeram uma alerta e o chamado da doutrina espírita nos trouxe a explicação resta no somente saber portanto como este desenvolvimento se processa e como nós devemos agir como nós devemos pensar sobre os problemas da vida para que a nossa paciência seja desenvolvida porque o objetivo portanto do espiritismo é trazer ao homem ao conhecimento de si mesmo uma maneira clara uma maneira objetiva para que nós possamos nos desligar da nossa finalidade terrena e colocarmos na finalidade do espírito espírito esse vivendo nesta terra esta é uma proposta audaciosa é uma profunda mudança dos nossos paradigmas que faz com que nós vivamos neste mundo mas que nós não sejamos do mundo então meus irmãos quando nós colocarmos isso em prática a nossa visão se amplia e tudo passa a ser visto com os nossos olhos do espírito as coisas que nos afiguravam infinitas e impossíveis agora elas são naturais e então nós começamos a ver nossos problemas tão grandes como pontos pequeninos com uma finalidade a finalidade divina do progresso da nossa evolução do nosso aprendizado tudo o que fazemos hoje tudo o que nós vivenciamos é preciso urgentemente absorvermos este ensinamento de Jesus a paciência e este remédio este antídoto nós precisamos usá-la no nosso dia a dia nós precisamos usá-la dentro do nosso lar com aquelas pessoas com aqueles queridos do qual nós convivemos com aquelas pessoas que nós escolhemos para resgatarmos débitos do passado nós precisamos ter paciência com nossa esposa com nosso esposo com os nossos filhos principalmente para que quando eles venham a errar nós tenhamos paciência para corrigi-los para ensiná-los para mostrar a eles o certo do errado e não sermos impacientes fazendo com que eles tomem outros rumos porque é dentro do nosso lar que nós temos que desenvolver a paciência nós temos que ser paciente com os nossos pais principalmente quando eles forem idosos compreendê-los porque um dia também nós iremos chegar lá um dia nós seremos cobrados meus irmãos por aquelas coisas pela aquela impaciência que hoje nós fazemos com eles nós temos que ser pacientes com os nossos colegas de trabalho nós temos que ser paciente com os nossos colegas do centro espírita com nossos irmãos a paciência é a chave de tudo nós precisamos ser pacientes quando vem os tormentos quando nós vivenciamos uma doença temos temos que ter pacientes temos que ser pacientes para aceitá-la porque fazemos parte de um mundo de provas e expiações porque nós não estamos aqui por acaso nós estamos aqui para vivenciar esse mundo como eu já falei resgatando nossos erros do passado nós temos que ser pacientes quando nós perdemos um ente querido para que este momento que acontece em nossas vidas porque todos nós um dia iremos enfrentar porque nesse momento nós nos descontrolamos vem a impaciência vem o desespero nós corremos de um lado para outro mas nós precisamos nesse momento parar pensar refletir buscar os ensinamentos da doutrina espírita que ela nos consola ela nos esclarece que este momento que está acontecendo é apenas uma mudança de endereço porque este nosso este querido ele está nos deixando temporariamente porque iremos nos encontrar novamente porque nós somos todos visitantes desse planeta e quando bater chegar a hora da nossa partida façamos façamos as nossas malas e vamos em direção ao mundo espiritual mas as nossas malas de paciência de benfeitorias isto que nós temos que levar o homem e o outro detalhe que nós precisamos ser pacientes é quando estamos no trânsito dirigindo eu muitas vezes eu me deixo levar pela impaciência muitas vezes eu eu faço eu faço coisas que o o descontrole me 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 pega porque eu ainda estou aprendendo a ser paciente porque eu ainda tenho que aprender muito a ser paciente se a paciência estivesse junto conosco quantos conflitos nós evitaríamos quantas tragédias nós deixaríamos de acontecer precisamos usar esse antídoto para conosco no nosso dia a dia para que nós possamos estar preparados para quando os acontecimentos baterem a nossa porta a paciência ela é o termômetro do verdadeiro controle da nossa vida e é buscando a paciência que nós iremos enfrentar dores nós iremos enfrentar dissabores nós iremos enfrentar contrariedades principalmente nós iremos saber saber nos controlar com aquelas pessoas difíceis que estão junto conosco também é através da paciência que nós vamos absorver os revéses materiais problemas morais e nós tendo a visão espírita a visão espiritual nós saberemos significar nós iremos ser testado para a maturidade da nossa alma para que possamos obter uma boa qualidade daí quando nós soubermos enfrentar tudo isso aí nós possamos definir o significado da paciência em nossa vida que a paciência ela representa um grande um importante aferidor da nossa capacidade para podermos agir para que quando tivermos uma grande impulsividade no nosso atraso atraso moral portanto meus irmãos o apóstolo o apóstolo Paulo ele nos recomendou seguirmos com caridade para que quando nós fizermos isso nós venhamos a crescer no entendimento de Jesus e o evangelho segundo o espiritismo ele nos adverte pelos mentores espirituais que a paciência também é uma caridade e que nós precisamos urgentemente praticá-la praticá-la em obediência aos ensinos do mestre Jesus nós sabemos que irmãos outros têm seus defeitos tanto quanto nós o temos porque nós erramos todo mundo erra neste mundo neste planeta de provas e expiações mas nós temos que ser pacientes para aceitar os erros para que nós não podemos e não venhamos a perder tempo acusando-os julgando-os para que nós possamos com isso evoluir para que a nossa vida evolua precisamos tirar urgentemente do nosso coração dos nossos pensamentos a maledicência porque quando nós estivermos sendo maledicentes de nada disso vai nos resolver problema algum porque quando nós estivermos portando isto será sempre um corredor para que caímos no vale das trevas também nós temos a crítica quando nós somos críticos quando nós fazemos críticas isto é semelhante uma soda uma soda cáustica que corrói precisamos ser pacientes para aceitar tudo porque a paciência a paciência por sua vez ela reflete nos a tranquilidade íntima que nós precisamos ter aquilo que vem nos assentar para que nós tenhamos uma irrestrita confiança em Deus usa da paciência no teu dia a dia faça da paciência teu instrumento de luta não te desequilibre jamais ora vigia teus pensamentos quando as aflições te baterem a porta cada experiência que surge a nós isso fará com que nós obtenhamos mais e mais e mais nós vamos nos direcionar na busca da paciência quando nós tivermos paciência quando nós aprendermos a ser pacientes nós conquistaremos a paz nós buscaremos o amor e principalmente a tranquilidade que tanto nós precisamos para dormirmos em paz para vivenciarmos o ensinamento do mestre Jesus ama o teu próximo como a ti mesmo com paciência com resignação que Deus nos abençoe que Jesus nos proteja para que tenhamos um final de tarde espetacular para que possamos vivenciar este ensinamento do mestre Jesus capítulo nove do evangelho segundo espiritismo a paciência que assim seja mais uma vez eu vos convido para elevarmos o nosso pensamento a Deus a Jesus para fazermos nossa oração para fazermos nossa irradiação te agradecemos ó pai por mais esta oportunidade que foi nos dada nesta tarde de vivenciarmos o teu evangelho o teu ensinamento te pedimos pelas por nossos irmãos que encontram sem dores em aflições para que eles recebam neste momento o teu litívo as as tuas as tuas bênçãos para recuperação te pedimos por nossos irmãos que estão nos asilos nas creches nos urbanatos nos hospitais psiquiátricos te pedimos por nossos irmãos que encontram nos presídios resgatando seus erros suas falhas que o perdão que a resignação os envolva junto com seus familiares te pedimos pelos nossos jovens que encontram se perdidos nos mundos das drogas para que eles possam encontrar o caminho de retorno aos seus lares para as suas recuperações te pedimos por todos aqueles que neste momento o nosso pensamento está direcionado a eles aonde eles estiverem e abençoe-os te pedimos pelo nosso Brasil para que possamos encontrar uma saída para o progresso para que possamos sair dessa crise do qual estamos enfrentando que o nosso anjo Ismael protetor dessa nação nos abençoe misericórdia Senhor para nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual proteção luz para nossos queridos que ficaram em nossos lares fluidificam os líquidos das águas que aqui encontram que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual doutor